Música Para a gente é uma honra e é uma alegria o reconhecimento de um trabalho de 10 anos. Esse trabalho tem como base uma tecnologia desenvolvida pelo professor Floriano Pastore da UNB. Tem no outro pilar a competência da Amor Preab e das demais associações de produtores que trabalham conosco, a Associação do Curralinho e a Associação Parque da Cigana, a Garra dos Seringueiros, o apoio do governo do Acre. Esse reconhecimento eu creio pelo trabalho que a gente desenvolve, que é um trabalho coletivo e um trabalho que a gente tenta preservar, luta para preservar o meio ambiente. Receber esse prêmio eu me lembro da história do Chico Mendes e a gente está muito feliz, o nosso grupo está todo muito feliz. É uma emoção, é um reconhecimento lindo, né? Chico Mendes, uma pessoa que representa, exatamente, ele vive, porque é uma vibração, né? Essa luta, esse olhar para esses homens, para os saberes da floresta, para essa humanidade, né? Que precisa sinta desse perdão, esse perdão da mãe natureza, do cuidado das terras, porque a natureza está dentro da gente. Então, esse reconhecimento é fantástico, né? É muita gratidão.